Jornal Agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui no Campão e Dão Gás. Hoje vai fazer um ano, um ano em comemoração a esse entulho que está aqui em frente aos vestiários de uma reforma, que quando for inaugurada vai ter que reformar novamente, né? Então tá tendo uma homenagem aqui, olha só, de um ano, um ano, um ano, desse entulho que está aqui na frente dos vestiários, que é o famoso entulho que ninguém tira. Olha só, que é para representar o descaso entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Esportes, que não se bicam, não se comunicam. Prova disso é esse entulho do descaso que ninguém tira aqui em frente aos vestiários. Todas as cidades já voltaram, pelo menos liberaram os amistosos, alguma coisa esportiva. Aqui em Juquitiba, capoeira e judô. Capoeira e judô liberou, é porque não tem contato físico, em Juquitiba não tem, né? Eles vão ficar naquele tipo no game, né? No Street Fighter, não é possível. Então o futebol não volta um ano em comemoração ao descaso com os vestiários e o estádio José Geraldo. Tá aí, um ano do entulho que ninguém tira. Parabéns, Secretaria de Obras e Secretaria de Esportes. Saudade do Lagartixa. Música Gaúcho, 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 você é bonitinho, Gaúcho. Gaúcho, você é cego, você não tá vendo isso não? Você tá vendo essa cagada não? Você vê isso aí, ó? Gaúcho Você é cego, Gaúcho? Você não tá vendo isso não, Gaúcho? Tá cagado, Gaúcho? Gaúcho, Gaúcho Gaúcho, manda se quer competente embora Vamos comer esse tibarrão e tomar uma cerveja Ô Gaúcho, você tá sendo parecendo evangélico, bomba macumba Você tá vendo isso, Gaúcho? Gaúcho Gaúcho Pega a quadrada ali Pega lá, quadrada Pega a quadrada lá Pega lá, pede que eu vou pegar a quadrada Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí